Nós nos dissociamos do corpo, principalmente com o surgimento do relógio, o relógio fixo, o relógio das horas, que marcam o tempo da humanidade. Os nossos corpos, eles eram regidos pelo clave escuro, dia e noite. Nós dormíamos ao pôr do sol, acordávamos ao nascer do sol. O nosso trabalho era o ofício do nosso dia. Eventualmente existia na noite algum trabalho de colheita, ou algum leite para tirar, alguma coisa que fizesse parte daquele contexto da natureza. Essa dicotomia, ela foi passando a existir quando o nosso corpo virou um objeto de trabalho, de rendimento financeiro e de hora que nos separava da nossa natureza. A cronobiologia mostra que essa separação é que trouxe as grandes doenças da vida. Se você não respeita o seu tempo interno, que é o seu tempo biológico, o planeta não está em sincronia com você. Por que as pessoas tiveram grandes problemas de sono durante a pandemia? Grandes problemas mentais? Uma das causas é a luz azul emitida pela tecnologia. Tanto o computador e principalmente o celular, por ser uma tela menor, a gente clareia a tela quando anoitece e ela emite uma luz azul todo dia. Essa é a emissão da luz do próprio celular. E durante a noite a gente clareia para enxergar melhor. O nosso cérebro, todos os nossos neurotransmissores, eles recebem informação que durante o dia nós estamos de noite e durante a noite nós estamos de dia. Então, a gente tem um horário invertido de claro escuro que impede que os nossos órgãos e a nossa história biológica se manifeste como nós somos. A dicotomia do corpo e da alma, ela começou a ser quebrada, na verdade ela começou a ficar mais gritante por causa dos aspectos religiosos que traziam o corpo como uma culpa pelo desejo, pela fome, pelo amor. Isso tudo tem a ver com a produtividade ligada aos interesses financeiros que a humanidade passou a ter. Antes você se encontrava com seus vizinhos para trocar a colheita, para almoçar junto, para juntar o que foi plantado. Existia uma comunidade que trocava os aspectos da vida. Depois essa comunidade passou a competir pela produção. E depois os corpos passaram a competir. E a alma foi ficando cada vez mais distante. Porque a alma, ela começou a ser separada. A alma foi para o divino e o corpo foi para a terra. Porque também entraram os interesses religiosos. Por isso que o grande entendimento da vida está na convivência espiritual e não na defesa religiosa de nenhuma área. Não existe nenhuma religião que não tenha interesses políticos ou econômicos. E todas as religiões têm os seus dogmas. Quando você passa a navegar na vida entendendo todas as religiões e gostando de todas, elas passam a ser núcleos espirituais de conhecimento. Mas quando você defende uma, você entrou drasticamente na defesa do corpo, que é onde você acredita que a alma deveria estar. Entregou o que deveria ser a alma para um divino que não te pertence. Então essa grande dicotomia, ela tem, de fato, grandes associações políticas e sociais. E religiosas.